É, rapaziada, final de jogo, São Paulo 1, Palmeiras... Vai, Rombardo! Quer dizer de gracinha hoje? Não, pô! Hoje não tem gracinha. Não, eu tô com gracinha, eu tô perguntando. Já tá fudo pro jogo. Eu tô fudo, mas pra fazer o quê, cara? Passa, repassa aí. Não, rapaziada, Palmeiras, São Paulo 1, Palmeiras 0. Palmeiras aí, mais uma derrota, né? Faz tempo que a gente não vê uma sequência, assim, de derrotas tão grande, né? Apesar de ter empatado aí contra o Atlético Paranaense. Mais uma derrota do Palmeiras. Hoje também, um jogo que, na minha opinião, foi muito ruim, né? Primeiro tempo ainda, lá, foi um pouquinho melhor, né? Primeiro tempo foi um pouquinho melhor. Acho que todo mundo concorda, né? Primeiro tempo foi um pouquinho melhor, mas esse segundo tempo do Palmeiras foi uma lastima. Não, o primeiro tempo foi mais... Acho que a gente tem um pouco mais de controle. Ali no finalzinho, no primeiro tempo, São Paulo começou a crescer. Mas foi bem no finalzinho mesmo. Acho que grande parte do primeiro tempo que o Palmeiras jogou com a marcação mais alta, incomodando mais o São Paulo. Ali, eu acho que a gente foi melhor até com o São Paulo. Grande parte do primeiro tempo. É, não foi o primeiro tempo também? Não, não foi, né? Que o Palmeiras atacou, mas... O problema estava na criação, né? A gente estava comentando aqui que, muitas vezes, o Henrique pegava a bola. Ele olhava para o lado e só tinha o Dudu e o Vega chegando. E vice-versa. O Dudu carregava a bola, tinha o Henrique... Eu acho que tinha pouca gente no ataque do Palmeiras. Mas, ainda assim, foi um primeiro tempo relativamente bom, porque o segundo foi uma lástima. Na hora que começou o segundo tempo, me pareceu bem claro que o Palmeiras queria sentar em cima do resultado e ficar no 0x0, né? Porque o Palmeiras parou de atacar, né? Parou de... No primeiro tempo ainda tentou algumas jogadas, mas no segundo tempo não tentou nada. E aí a gente... Chega na hora da substituição, é 6 por meia dúzia, né? Não mudou nada da formação, não mudou absolutamente nada. Mudou só o nome do jogador, só a peça. Então... Para pior. É, para pior. Porque a intenção do Palmeiras continua sendo a mesma que ela sentar em cima do placar e continuar... E levar o 0x0 para o Allianz Parque. É, o Palmeiras perdeu o meio de campo completamente no segundo tempo, né? O São Paulo foi extremamente dominante. O Palmeiras não conseguia ficar com a bola. Em poucos momentos que o Palmeiras tinha a bola, parecia que pegava fogo, né? Acho que as principais jogadas do Palmeiras foi a bola parada. Mesmo que foi pouquíssimas... Pouca coisa. Mas as que o Palmeiras chegou foi a bola parada. Então, assim, o Palmeiras não conseguiu jogar. E é aquela coisa, cara. É um jogo perigoso. Fora de casa, São Paulo no Morunghi geralmente é mais forte. Então, o Palmeiras não soube aí segurar o resultado. O 0x0 seria um resultado ok, porque tem o segundo jogo. 1x0 tem a vantagem, mas enfim, é aquela coisa, né? O Palmeiras no Allianz é um time mais dominante. É um time que ataca, que joga. Então, acho que mesmo perdendo 1x0 ainda tem muito jogo ainda. É, o Luan, né? O Luan que salvou um gol na linha, né? Do São Paulo, do Palmeiras ali. A bola estava entrando, o Luan tirou. E um tempinho depois, infelizmente aí, o Rafinha acertou um belo chute. Que talvez o Everton estava nela, né? Não sei direito se ele ia pegar. Mas esse desvio aí do Luan acabou matando o goleiro, né? E sempre o Luan, né? Infelizmente, é muita zica. O problema é que é assim, o Luan até jogou bem, mano. Mas, cara, não sei. O Luan precisa entrar com o pé de coelho. Ele precisa se benzer. Ele precisa fazer tudo para melhorar esse azar dele, mano. Porque é brincadeira. Tudo que acontece é em cima dele. Está passando o lance agora do Caleri. Ele passou por trás do Gomes, driblou o goleiro e não foi gol. Se ele tivesse passado pelo Luan, era gol, velho. Porque é brincadeira, cara. O Luan tem um azar impressionante, velho. É, na minha opinião, foi um azar muito grande ali, né? Não estou dando a culpa no Luan, né? Mas é uma zica muito grande a bola bater nele e entrar, né? Apesar da derrota aí, eu estou tranquilo até. Mas estou preocupado com esse Palmeiras aí que, principalmente no segundo tempo, que não jogou nada, né? Ah, mas, mano, vamos ser sinceros, velho. Ninguém esperaria que jogaria muito no Morumbi também. A gente sabe como é. A gente esperava, né? A gente esperava. O primeiro tempo ainda foi mais animador. O segundo tempo foi uma bosta. O Mike, nossa, cara. O Mike, eu acho que ele foi um despego. O Mike está mal ainda. Não é de hoje, hein? O Veiga, muito sumido. Não deu certo, cara. Foi um segundo tempo ruim. Não que eu ache que o São Paulo tenha jogado muito também, não. Não acho. Acho que o São Paulo só melhorou. O controle que era do Palmeiras no primeiro tempo foi do São Paulo no segundo. E aí tem a diferença, né? De um time que bateu para o gol. A gente está falando aí do azar do Luan, mas é sorte do Rafinha, né? Dá uma cacetada para o gol. O Zagueiro tenta tirar e vai para o gol, velho. Então, é de quem toma iniciativa. O Palmeiras teve um primeiro tempo melhor, mas também não finalizou. O São Paulo finalizou. A gente está vendo aí. Teve o chute do, sei lá, o Ellington Rato. Teve outro chute aí que passou perto. O São Paulo chutou, mas o Palmeiras, né? O outro lá, o Caio, sei lá. O que é o Paulo distante? Deu 85 chutes por cima do gol, mas tentou chutar. A gente chutou muito pouco. O que está mostrando agora, o chute do Rios que o Rafael pegou. A gente chutou pouco, mano. Então, é isso, velho. Faltou... Faltou, acho que... Acho que faltou força ofensiva. Eu acho que o Palmeiras não entrou para ganhar hoje, cara. Eu acho que o Palmeiras entrou para buscar o empate e se desse alguma coisa, se desse uma sorte, aí levava, saía com um golzinho de lá do Morumbi. Mas a real é que o Palmeiras entrou para empatar, mano. E aí quem entra para empatar, corre o risco de perder. Você tinha a possibilidade de melhorar o time a partir do momento que o São Paulo começou a perder seus jogadores. Perdeu o Calé, perdeu o Luciano, perdeu não sei o quê, perdeu o Beraldo, foi saindo os caras. Você tinha a chance de tentar ir para cima, espetando um outro ponto ali, tirando dos zagueiros. O Palmeiras não fez. As trocas foram seis por meia dúzia, trocar um pelo outro. O time não melhorou, tomou o gol. Quando tomou o gol, tentou colocar o Luiz Guilherme. É tarde. É preocupante? Cara, não, acho que é compreensivo aí perder o São Paulo no Morumbi nesse primeiro jogo. No Allianz vai ter que ser aquela pressão louca, aquele jogo que a gente conhece. Vai ter que ser de novo, né? De ir para cima e abafar o São Paulo, dá para virar com certeza. Mas foi um jogo ruim, né? E para quem fala que o Palmeiras é chorão, ninguém está falando porra nem vai dar vitragem. Estamos reconhecendo que o Palmeiras foi pior. Quando não tem, não tem reclamação. Vai dar de boa. E vai que segue. Perdemos, jogamos pior. E sábado aí tem um jogo também, né? Que vai ser complicado aí no Brasileiro contra o Flamengo. Vamos ver, né? Se ele vai... Eu acho que ele vai colocar o time titular, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Porque é importante. E depois já o São Paulo de novo na quarta. Tomara que com a volta do Rony, né? Não sei se ele volta. Eu acho que é a única peça, né? O Zé eu acho que vai demorar. O Zé eu acho que não vai voltar. Mas eu acho que fica claro que sem alguns jogadores esse time enfraquece. Você tem que contratar, né? O Arthur é um cara que faz muita falta no time. E o Zé também faz muita falta. O Rony. O próprio Rony também faz falta. E quando também os jogadores... O Mike também que estava jogando bem, já entrou contra o Atlético, já entrou mal. Hoje também foi muito mal. Então tem que abrir o olho aí no Palmeiras agora e ver essa janela aí se encontrada. Valeu, rapaziada. Grande abraço. E tem o react também que eu vou postar aí, né? Em casa a gente resolve, né? Em casa a gente resolve. É, todo jogo, Palmeiras e São Paulo, a gente paulista, Copa do Brasil, toda vez a gente tem que ir pra lá, a gente tem que virar. Valeu, grande... Tomara que ninguém assalte o Palmeiras dessa vez. Não esquece do like, não esquece de comentar e é nóis. E é nóis. Falou, grande abraço. E aí Obrigado.